Vem! 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 E galera! Carlos Jordana Aré, cupim gerente. Hoje a história é o seguinte, tá tudo dando errado aqui na propriedade, mas a gente trabalha pra ficar bom. Mas primeiro fica ruim pra depois ficar bom. Seguinte, aqui atrás tem duas vacas de madrinha. Acabamos de tirar da fazenda do vizinho, que é lá em cima, ele emprestou pra gente essas duas vacas, pra gente fazer uma missão. Buscar o touro diferente que infelizmente ele pegou. Bicho no chifre. Tiramos o chifre dele, preparamos, cuidamos aí, com 30 dias soltando a fazenda na vacada. A gente achou que ele estava pronto. Infelizmente, ele não estava pronto e brigou a abrir os pontos. Galera, abriu os pontos e a gente veio agora na fazenda pra tentar capturá-lo. E para isso a gente pegou uma madrinheira. Essa vaca é muito boa. Ela é especialista em madrinha. E a gente precisa dela pra madrinhar o gado. Pra tirar o gado daqui da vacada. Na verdade, os dois touros diferentes britânicos. E aí a gente usa a madrinha pra poder trocar no curral do vizinho. A nossa propriedade aqui é arrendada, não tem curral. Justamente o perigo de roubo, de gado, que região rouba muito. E como o proprietário não tem curral, a gente também não vai investir na propriedade. Porque a arrendada, qualquer dia, pode ter que tirar o gado. Enfim, a gente tem nossa arena, mas não é o caso de montar a arena hoje. A gente vai levar no Vilha, madrinhar nos bois de rodeio e tentar trocar por essa mata. Mas o caminho é difícil. Difícil é da missão, né, Cupim? Oi? É difícil o caminho da missão, né? Ah, não é fácil não, né? Mas, de um jeito, nós... Aqui a gente tem que atravessar a estrada, a mata, o que é mais? Eucalipto? Ah, eucalipto não chega a pegar, não, né? Mas a mata é a estrada mesmo. É. E aí, galera, a gente tem que atravessar o boizão com muito jeito com essas vacas no meio da mata pra que ele não entre dentro da mata e a gente tenta trocar ele lá e carregar no caminhão. A gente tem pouca chance de acerto, mas vamos torcer que essa vaca madrinha ela é especialista em tirar boi. Eu não sei o que ela tem, se é o cheiro dela, se é a cor, o que você acha que é aqui? Ah, é o jeitão dela, né? Ela já tirou muito gado aqui, né? Já tirou, gente. Ó, desse jeito que vocês estão vendo aqui, a gente já tirou daqui do meio uma novilha Nelore, branca, braba, que não era do nosso gado, que era do vizinho, já tirou, já tirou o britânico daqui, o diferente também, desse jeito, só na madrinha. Você manda ela no gado e ela passa, ele passa, ela passa perto, não sei, os boi ficam loucos e vêm atrás dela. E aí a gente vai ver se consegue fazer essa coisa de novo. Tá chovendo pra cá, ó, vou chover aqui e espero que a chuva continue aí pra gente, pra vocês também, pra dar bastante chuva. Bom, vamos pra missão, vai dando like e acompanha que vai ser topo. Ah, galera, agora o bicho vai pegar. Missão é essa, a mata é aqui, o gadão tá lá em cima, a vaca tá ali, a gente tem que identificar os dois boi. Ah, e tem um bezerro branco também, a gente vai ver se a gente tenta tirar um bezerro branco também que tá aqui. olha só, o boizão já tô vendo, diferente, a gente vai pro serviço. Agora que é o seguinte, a gente tá deixando a vaca interagir, os boi tem chegando nela, o diferente, o britânico tá ali. E o esquema aqui é o seguinte, vou deixar os boi chegando as vacas, madrinhar e cheirar. Pra depois a gente ir neles. O britânico já chegou, dá um zoom lá. Ah lá, já tá tirando ela, essa vaca é muito boa, galera. Olha só como a vaca tira o britânico do gado. Olha só, ela é muito madrinheira. E o britânico tá com essa vacada aí, galera, viu diferente, fazendo filhos, filhos de touros de rodeio. Você pode acreditar que vai dar coisa boa. Ela é muito boa de madrinha, presta atenção como é que vai ser essa missão. Vocês acham que é fácil ou difícil que é possível ou impossível tirar o gado das vacas brancas. Já tirei. Olha só. Quer ver? Vai vendo. E tem um garrote pintado também que nasceu na missão. Missão é essa. A vaca tá montando na estratégia dela. Aí, cupim. Manda pra cá. Já saiu. Vai. Vamos. Vamos. Aí, galera. Apartadíssimo. Apartadíssimo, díssimo, díssimo mesmo. Ah. É, o Brasil vai também. Deixa eu pegar o gorri lá. Ela é muito boa. Essa vaca é boa, hein, cupim. Pega o diferente aí. Guitando. 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 Britânico. Manda pra cima a vaca. Deixa a vaca, as brancas descer e manda pra cima o gado. Deixa a vaca passar. Ô. Ô. Não, não, não. Pode deixar. Deixa. Ela sai sozinha, cupim. Deixa assim mesmo. A vaca é máquina, hein. Britânico. 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 Britânico, vamos. Aí, pode pôr no canto pra andar. A vaca vai apertar. Vamos. 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 Pode andar agora. Vamos. 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 Então, vai levar. Põe pra andar agora. O gado já era. Pode ir. Aí, apartou. Deixa sair a vaca. Depois que sair a vaca branca, nós segura o gado junto, parado. Aí, saiu. Hum, não saiu, não. Ou. 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 Segura o gado aí agora. Não vai dar, não vai dar ruim. Galera. Gil aí, né, sem catar aquele garrotinho branco também. Vai nele. Aquele garrotinho branco tem que vir também, hein. Aquele pintado lá, que ele não é meu. Pode ir nele. Vai nele. Deixa a vaca, e aí? Tem que tirar essa vaca pra cá, ó. Vaca, ô. Vaca. Tanto, vamos. Tanto. Tanto. Manda pra cá, então, gado. Segura o gado aí. Seguinte. A gente já partou os boi. O boi amarelo, o boizinho também. Pintadinha, tem que apartar, levar. Só tem uma vaca branca que é pra tirar. Só segurar aí, cupim. A vaca sai. Ah. Ah, não vai. Ela vai entrar no... Ela vai entrar no mato e vai levar o boizinho. Não, eu vou tirar o bicho. Não, eu vou tirar ela. Segredo do madrinhar é esperar o gado madrinhar com ele. Nossa, aí por pouco pegou o bicho mesmo, hein. Tava quase sarana. Eu vou tirar ela. Ela é brava, ela vai sair. Se voltar pra trás, não tem problema. Subi tudo. Não, mas depois... Aqui ela sai também, né? Quando vai ficar... Não, eu vou levar o biseu também. Deixa a vaca sair. Os boi saem pra cima, que é melhor. A vaca é mansa, a outra. Aí. Deixa a vaca sair. Pronto. Aí, eu vou mandar aí agora. Ô, ô, britânico. Britânico. Britânico, vai. Britânico, vai. Britânico, vai. Britânico, ô. Britânico, vai. Cooper, eu vou mandar aí. Britânico, vamos. Vamos. Ô, ô. Vamos. 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 Corral, vamos. Corral, vamos. Errou. Corral, vamos. Aí, galera. Madrinhamos. A gente vai juntar agora o gado que é pra ficar, pros boi conhecerem todo mundo que tá acontecendo. E aí, a gente vai esperar um pouco pra madrinhar, pelo menos sentir o cheiro um do animal, o outro. E as coisas aconteceram do jeito que não precisa. Agora, a gente vai atravessar uma estrada e uma mata, né? Então, não é fácil. Vamos. 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 Fortuna, vai. Fortuna. Fortuna, vamos. Fortuna. Os bois descendo. Vê. Fortuninha. Vem, 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 vem. Vamos. Galera, a parte difícil vai entrar agora, que é a mata. A mata é complicado. Os bois podem querer entrar no mato. Vamos. Britânico, vamos. E o garrote, o garrote pintado, ele é bem ligeiro. E o problema é ele também. A vaca sabe. Os bois, o problema é o garrote pintado, que é ligeiro e brabo. Será que pula? Vamos. Britânico, vamos. Britânico, vamos. Aí. Agora vai entrar no mato e você presta atenção no serviço, galera. Vamos conseguir essa missão impossível. Atravessar com esse gado no meio do mato. Britânico, vamos. Ah, agarrou. Peraí, peraí. Nossa. Olha o boi, olha o boi, olha o boi. Britânico, ô. Perante, ô. Olha o gado que sai do mato. Ô, ô, Britânico. Ô. Boi no mato. Vem cá. Ô, Britânico, cadê o buraco, aí, ô. Turco. Ah, boi. Ô, ô. Ô, ô. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto